E chegou a hora de responder as suas dúvidas. Vem aí o seu Direito Digital. Leandro Alvarenga já está a postos, pronto para responder as perguntas que vocês enviaram pelo perfil do Olhar Digital no Instagram. Então, boa noite Leandro, seja muito bem-vindo novamente. Vamos às perguntas. Boa noite Marisa, boa noite a todos de casa, espero que estejam todos bem. Vamos à nossa primeira pergunta. Pergunta de Cléo Silva. É possível proteger direitos autorais de aplicativos para celular? O mecanismo mais eficiente para proteger a criação de APPs é você fazer um registro da propriedade industrial. E aonde você faz esse registro? No Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O registro te protege por 10 anos, podendo ser estendido por até 25 anos. E ele protege toda a sua obra. Em alguns casos, a lei de software pode ser utilizada para a proteção de você mesmo sem o registro. E isso lhe permite, por exemplo, proteger somente o código e a fonte. Enquanto o registro do INPI protege a obra inteira, o software inteiro, o aplicativo inteiro, na lei de software você só vai proteger o código e a fonte. Ou seja, os desenhos, as formas, as cores criadas, isso não vai ser protegido. O mundo real se aplica na internet. E aí as leis reais também se aplicam no mundo virtual. E aí acontece com as fake news. As fake news, quando elas são objeto de calúnia, difamação e injúria, elas causam responsabilidade, tanto para o dono, quanto para quem compartilhou, curtiu ou também fez comentários concordando com aquela situação. Então tome muito cuidado. Se há uma ofensa, uma notícia falsa, você pode ser responsabilizado. Porque ao curtir, você concorda com aquela notícia. Ao compartilhar, você está propagando aquela notícia. E ao fazer comentários, esses comentários também são uma propagação e talvez seja a concordância da notícia. Nós temos muitos casos onde que fake news levaram a tragédias. Não só a perdas financeiras, mas chegaram alguns casos à morte. Tomem muito cuidado com o compartilhamento e com a origem das informações na internet. Bruno Mendes. Direito de arrependimento em lojas físicas. É possível? O mecanismo do direito do arrependimento foi criado no Código de Defesa do Consumidor para o consumidor que não teve contato com o produto. Ou seja, que fez a compra por um catálogo, por telefone ou pela internet. Quando o consumidor vai a uma loja, ele tem a possibilidade de verificar o produto, ter o contato com o produto, esse direito não lhe é aplicado. Ele não tem direito ao arrependimento, que seria a devolução, sem qualquer motivo, por insatisfação pelo período de sete dias. Espero que tenham gostado das perguntas e respostas dessa semana. Aguardo vocês semana que vem. Fiquem com Deus e se cuidem. A pandemia não acabou, pessoal.